Abertura para Chase Abertura para Chase Ah, vocês não sabem como é incrível para nós estarmos juntos Aqui, na mesma sintonia, mesma energia e na mesma vibe Às vezes, lembramos de dias em que poderíamos ter curtido mais, vivido mais, dias especiais Dias em que somos levados a uma outra atmosfera e somos entregues a uma vibe de paz e muita alegria E eu posso te garantir que hoje é sem sombra de dúvidas um dia como estes Dia de sentir as melhores sensações E o melhor de tudo, com as melhores pessoas Essa festa é a mais importante de suas vidas Sabem por quê? Porque ela faz parte do hoje Então bebam Filmem Façam stories Muitos stories E o principal Façam amigos Peraí Bora gritar Eu quero ouvir E eu tô falando é com vocês Grita Só quem vai curtir até o final Conta comigo Cinco Quatro Três Dois Um Sound of Colors Abertura para 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 Abertura para